Olá a você, cliente e amigo que está sempre buscando peças para sua moto. Xinerai, você encontra na Xinerai Motopeça Vilarinho, na BH Xinerai Motocicla e Xinerai Peças BH. Lojas comunicativas via web, prestando melhor atendimento, melhor preço com a entrega mais rápida. Anote já o nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. Em destaque aí, CDI Xinerai Discover 250, produto usado em ótimo estado de conservação funcional por R$ 180,00. Interessados, contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. Lembrando a todos que abaixo desse vídeo você vai encontrar um texto de descrição, nele contém o link de vendas através do site Mercado Livre e também acessa as nossas redes sociais através do Facebook e Instagram.